o zói quebrou uma é de uma amarritada no ai caralho ai até eu tô sendo afetado bom o everson sabe todo mundo já sabe da história que ele conheceu a câmera man depois conheceu outra mina lá e namorou as duas e pá aí eu sou música que eu sempre quis ganhar sucesso de um violão aí foi assim eu vou quebrar esse violão aí eu fazia live e e falar que quebra o violão de um mundo não é para o violão aí veio uma pessoa e pegou o violão mas aí dá muita festa mas o mil agora que fazendo tudo sim o canal bate aí 10 mil inscritos que eu gostaria né eu quero um jogo desse aqui ó que eu sou mais do real de preto outro instrumento que custa mais de 3 mil quebra para ganhar acesso então você quiser ver o quebrando igual eu vou falar de uma metade pode ter que ter casa também a marca eu pego assim que é uma marretada que eu preciso de dor né gente tô com depressão aí ansiedade síndrome do pânico e não quero cantar mais entre quatro paredes e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí